Salve rapaziada do Carnaval, boa noite! Hoje começando o nosso segundo momento de enredos, falando agora dos enredos do grupo de acesso da série A do Carnaval do Rio de Janeiro, que acontece na sexta e no sábado, e que dá o ingresso a uma das escolas, a campeã, ao Carnaval de 2019 no grupo especial. Hoje nós vamos falar do primeiro dia, falar das seis escolas que desfilam no primeiro dia, e no próximo vídeo nós falamos das demais, do dia de sábado. Bangu, Império da Tijuca, Sossego, Porto da Pedra Renascer e Estácio. Formam aí o primeiro dia. E vamos fazer aquele mesmo esquema, dar uma notazinha no final e ver como é que fica aí o paralelo entre as escolas. A primeira escola é a Bangu. Voltando aí ao grupo de acesso, muita gente me pergunta qual é o intuito de uma escola quando ela volta ao grupo de acesso. Olha, o grupo de acesso para mim tem três filosofias, escolas com três tipos de filosofias, que querem subir para o especial, aquelas que querem melhorar o seu empenho e se preparar para essa disputa para o especial, e aí eu posso associar a essa situação. A Rocinha, por exemplo, que subiu, já fez um belíssimo carnaval no passado, acho que esse ano já vai incomodar de novo. E outras tantas escolas. E tem aquelas que chegaram que querem se manter, ou que se enfraqueceram durante os anos no especial, no grupo de acesso, e querem se manter para não cair para a intendente. Aí vai englobar a Bangu, porque estava subindo agora, a Sossego, que subiu no passado e tenta se manter cada vez mais forte. E algumas que perderam força, como por exemplo a Cubango e a Renascer de Jacarepaguá, e a própria Alegria da Zona Sul. Então, nós temos três blocos muito distintos no acesso. Então, a Bangu vem com essa proposta. E eu acho que ela deu uma acertada no enredo, porque ela vai contar uma coisa que a gente já sabe, que a gente já viu e que a gente adora ver. Que é toda a influência da negritude aqui no Brasil. A travessia da Calunga Grande e a nobreza negra no Brasil. Ou seja, o que foi que esse povo que veio para cá de maneira tão sofrida, de maneira quase não imposta, escravizados, o que foi que esse povo também trouxe de riqueza cultural, de herança, os grandes reis e rainhas nobres africanos que se transformaram em escravo. O que é que eles trouxeram dessa realeza que eles ostentavam no seu continente? O que é que eles trouxeram para cá? E isso vai se espalhando na culinária, na dança, nos rituais, nos nomes, nos folguedos. E vai formando essa miscigenação que nós chamamos de Brasil, de cultura brasileira. Tem de tudo aqui, tem até Agotime, tem Orixás, tem Rainha Ginga, tem uma série de coisas aqui muito interessantes. Eu só fiquei um pouco na dúvida porque eu esperava também nomes mais fortes masculinos, eu vi muito nome feminino. Mas, se for bem contado, eu particularmente gostei muito do enredo da Bangu, eu acho que ela vem para ficar, acho que vai sair um puta samba daí e é muito bom. Carnaval e África combinam demais e nunca vai ser saturado. Nota para mim, para a Bangu, pelo que ela prometeu fazer até agora dentro da sua descrição do enredo, 10. Então a Bangu entra para mim com 10. Deixa eu pegar aqui uma folhinha para eu anotar porque eu sou, eu ando meio caduco, viu? Então aqui, Bangu, vou anotar aqui nos meus rascunhos para não perder a semana que vem. Aqui estava o juiz especial. Bangu, 10. Nota 10. Vamos para a próxima. A segunda escola é o Império da Tijuca. E menino, o Império da Tijuca é uma coisa assim, eu queria entender o que está acontecendo com ele, que ele começou a despencar dentro do grupo de acesso de uma maneira que não dá para entender. Então eu espero que esse enredo, que muita gente questionar de novo o enredo afro, ah, é a cara da escola. A escola há dois anos aí, mais ou menos, há uns dois anos atrás, fez um enredo homenagem, não foi muito bom. Então não tem nada de mais. É mais uma vez um orixá que vai ser homenageado por eles, dessa vez, Obaluayê. E eu achei muito interessante a forma como ela joga a situação. Ela traz, para falar desse orixá, ela traz a festa que se comemora, que se oferta a esse orixá em forma de agradecimento, que é o Olubagê, que é um grande banquete, uma grande festa de comelança a esse orixá, onde se oferece todas as comidas para ele. Então eu quero ver como é que vai ser destrinchado esse processo desse festejo. Porque deixa bem claro o enredo que vai ser, o desfile é um Olubagê, que é um ritual festivo de alimentação desse orixá. Gostei também, acho muito forte esse começo de desfile, basicamente, totalmente, puramente afro dessas duas primeiras escolas. Eu achei o enredo interessante, eu acho que é uma temática que a escola trabalha bem, já fez muita coisa, faz muita coisa em cima do lado afro e do lado negro do carnaval. O Império da Tijuca trabalha isso muito bem, tem mais a que explorar mesmo. Eu acho muito bacana o enredo, gostei demais, achei bem descrito. Agora, tem sempre aquela coisa, é para um entendimento de quem conhece a situação. Quem não conhece, aí a pessoa geralmente diz assim, ah, mas vai passar a conhecer a parte do carnaval. Mas não é bem assim. Você tem que ter o mínimo de conhecimento da situação para você entender, senão você fica muito perdido. Eu lendo a sinopse, inclusive, tem algumas coisas que são muito pertinentes a quem é da própria religião, do próprio sincretismo ali. Senão, quando ele cita ali que o Obaluayê foi se curar nas águas, filho do Nanã e tal, você deixa o pessoal, às vezes, um pouco perdido da situação. Eu espero que passe clareza justamente na parte visual para que todo mundo entenda isso. Apenas por isso, por mais nada, eu acho que é um enredo muito bom, mas apenas por essa situação de faltar, às vezes, um pouco da clareza dentro do entendimento do enredo, não para quem entende da situação, mas para quem não entende, porque o Obaluay vai para todos. Apenas por isso, para o Império da Tijuca, eu vou dar 9.9. Certo? A terceira escola é a Sossego, que desfilou em 2017, fez um belo carnaval, um samba que eu gosto muito, aquele samba da Zezé, e vai falar sobre rituales. Na verdade, o Peterson vai trazer para a escola, com esse enredo, os diversos ritos das diversas civilizações que o mundo já teve, já apresentou. E aí, eu acredito que vamos ver uma grande mistura de situações em diversos momentos. O que realmente me preocupa aí é caber tudo isso dentro de quatro setores. É o grande problema que eu vejo, porque eu acho que ritual indígena, ritual negro, ritual oriental, dos bárbaros, dos gregos, dos romanos, já acabou o desfile. Então, tem muita coisa, muitos ritos a serem mostrados, muitas coisas que dominaram. E ele não segue uma linha muito enxuta para mostrar essas situações. Mas é interessante, é curioso, apesar de eu achar extenso demais. E por isso, por achar que é gigantesco demais, eu dei 9.8 para a Sossego. Apesar de eu achar que ela também, desde o ano passado, já mostrou que vinha para ficar, eu acho que esse ano ela vai dar um outro recado muito melhor. Agora, vamos esperar para ver. O que me preocupa é o tamanho, a imensidão do enredo da Sossego, da descrição do enredo. Então, eu dei 9.8 para a Sossego por essa situação. Agora, é um começo, essas três primeiras escolas, é um começo muito forte, principalmente de escolas que estão tentando se firmar ou se reencontrar. Que é o caso, por exemplo, do Império da Tijuca. A Bangu teve algum tempo aqui, há uns dois anos atrás, esteve aqui no acesso, desceu, está voltando de novo, está voltando com uma proposta que parece que é para contagiar, para encantar o público do Carnaval. E a Sossego virou o xodózinho de todo mundo depois do ano passado e continua sendo. Então, já é um começo muito forte, é uma sexta-feira muito dinâmica, de três escolas que pretendem coisas, Sossego e Bangu, e o próprio Império da Tijuca, querendo se reencontrar aí, estão, para mim, talvez o Império da Tijuca esteja naquele bloco que quer voltar a brigar com as grandes do acesso. Mas Sossego e Bangu estão juntas na mesma intenção, que é de se firmar de vez no grupo de acesso, para depois buscar um outro horizonte. A quarta escola é a Porto da Pedra. Olha, eu depositei tanta expectativa no Espírito da Porto da Pedra de 2017, que eu gostava tanto daquele samba, e para mim, só o quinto lugar me deixou um pouco frustrado, um pouco brococho. Aí ela vem com as rainhas do rádio nas ondas da emoção, o tigre coroa as divas da canção. E é o enredo dessa noite, dessa noite de carnaval, talvez junto com o da Renascer, o mais linear, mas isso eu ainda acho mais do que o da Renascer. Porque ele é cronológico, ele é correto, ele vai direto no eixo de quem vai homenagear e ponto final. Quem são? São as mulheres que fizeram a história do rádio através de música, através da sua voz, num período que a mulher era muito discriminada, muito recriminada, que tinha que ter muito cuidado para ser artista, para não levar um outro nome pela sociedade. E é isso que a Porto vai mostrar, o sucesso, os anos de ouro do rádio dessas mulheres. E aí vem tudo, vem Dalva de Oliveira, vem Emilinha, vem Marlene, vem... Enfim, é uma outra coisa também que pode me preocupar, é a extensão de pessoas. Porque eu também acredito que não vai ser uma homenagem a nomes, mas há momentos. Ou até a músicas que marcaram, pode ser as músicas, as cantoras, as grandes rádios. Ela pode fazer uma divisão setorial bem interessante. Eu gosto muito desse enredo da Porta da Pedra. Apesar de achar que é quase uma linha de trilogias aí. Porque falou ali, ano passado, das marchinhas, das rainhas do rádio. Não sei porque ela vai fechar ano que vem. Mas segue uma sequência, como também seguiu quando falou do mestre do saldo da Porta Bandeira. Então, eu acho que segue uma sequência, uma sequência lógica. Apesar de não ser tão arriscado, de não ser uma coisa tão nova ou tão ousada. Mas isso não quer dizer muita coisa. Eu gosto bastante desse enredo. Acho um enredo bem feito, bem construído. E, para mim, na verdade, a única coisa que faltou foi a pitada de ousadia aí. Então, eu dou 9.9 para Porta da Pedra por isso, somente. A penúltima escola é Renascer. Que vai falar do Vila Lobos. Às vezes, quando a gente cita um carnaval, é óbvio que vem na nossa mente, de imediato, aquele carnaval que mais marcou aquela situação. Você dizer assim, Vila Lobos, uma cidade de 99, não tem como. Eu não sei como é que a... Isso pode ser em qualquer grupo, cara. Pode ser em qualquer carnaval. O Vila Lobos ficou marcado na mocidade eternizada. E eu quero ver como é que a Renascer vai tentar se livrar dessa situação. Porque o Vila Lobos, no caso da Renascer, ela situa o Vila Lobos justamente naquele reduto que ele mais gostava, que era a floresta amazônica. E aí ela pode pegar um aspecto da vida dele, que era esse momento que ele criou, e criou muito, dentro da floresta amazônica e trabalhava. Mas a vida do Vila Lobos foi muito mais do que isso. O Vila Lobos foi da Amazônia, foi. Mas o Vila Lobos foi social. O Vila Lobos foi político. O Vila Lobos foi do carnaval. O Vila Lobos tem até bloco de carnaval, saudade do cordão. Eu me lembro perfeitamente disso no desfile da mocidade. Então, tem uma gama de fatores que eu não sei se a escola vai levar. Se ela vai levar somente a floresta amazônica e ponto. E o que sendo o filho condutor. E aí pode até se tornar um pouco repetitivo. Não sei. Eu achei que esse enredo... Porque quando eu li, realmente, ele se foca, se centraliza muito na floresta amazônica no momento em que o Vila Lobos cria suas obras voltadas naquele ambiente. Partindo disso, eu acho... É como você, por exemplo, falar do Dr. Pitangui e só dizer que ele fez plástica no Rio de Janeiro e esquecer os outros locais do mundo onde ele trabalhou. É como você falar do Pelé e dizer que ele jogou só no Santos e esquecer o que ele fez por outros times e pela seleção brasileira. Para mim, falta o resto da história do homem. Por isso, eu achei que ficou coerente. Ficou um pouco incompleto. Ficou solto. E eu dei 9.7 para renascer por conta disso. Por achar que... Tudo bem. Tem todo o direito de escolher um aspecto da vida da pessoa e falar sobre ele. Mas eu não vejo dentro da obra do Vila Lobos e da vida dele que algo tenha sido mais importante ou menos importante para ser merecedor ou desmerecedor de estar no desfile. Eu acho que é tudo muito linear. E eu acho que a escola poderia explorar isso melhor. Por fim, a Estácio. A Estácio teve aquele problema que trocou Singapura, não é Singapura, e terminou falando dessa maneira. No pregão da folia, sou comerciante da alegria com a Estácio e boto o banco na venda. Ou seja, é o troca-troca, é o vai-vem, são as vendas, é o comércio do Brasil. E aí vai falar do comércio brasileiro em todos os aspectos. Desde quando chegaram-se aqui os primeiros estrangeiros, colonos, colonizadores, já fazendo aquelas trocas com os índios. Vai passar pelo escambo, vai passar pelas grandes feiras, grandes mercados. Ou seja, eu achei esse enredo da Estácio bem, 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 bem carnavalesco. Aquela cara de carnaval do povão mesmo. Entendeu? Vai falar um pouco de tudo. Vai falar de comércios. Vai falar de comércios retratados por Debré nas suas obras, na época dos escravos. Aquele famoso escambo. Ou seja, o caixeiro viajante, o vendedor de porta em porta. Eu achei uma sacada genial, leve, carnavalesco, bom para brincar. Me lembro alguns carnavais acaprichosos mesmo. Fez alguma coisa parecida com isso agora mesmo, agora em 2000. Foi quando o Leandro Vieira, inclusive, surgiu. Então, para mim, é um carnaval rico em possibilidades, alegre e que termina à noite. Que termina à noite. E eu acho que pode estar aí surgindo a primeira forte candidata ao título nessa noite. Vai depender de como a Estácio se mostrar na Avenida. Porque, para mim, esse enredo é nota 10. Esse enredo da Estácio é um enredo com cara de carnaval. Um cara de gente, de povão. Um jeito de alegria, de quero mais. Que proporciona fantasias que nos levam a entender que sejam leves. Carros coloridos, bem impactantes, bonitos. É um trabalho de raciocínio que a gente faz em cima da proposta. Uma proposta dessa, muito carnavalesca. Então, é isso que eu espero. Então, hoje, Bangu, nota 10. Império da Tijuca, 9.9. Sossego, 9.8. Porto da Pedra, 9.9. Renascer, 9.7. E a Estácio, 10. E aí, a gente fecha essa primeira parte dos enredos do grupo de acesso. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente termina. Hoje, eu vou finalizar aqui o meu vídeo mandando um abraço especial para duas pessoas lá do nosso grupo. Uma que, inclusive, agora se enciumou porque eu ia mandar para o outro. E disse, ah, tem que mandar para mim também. Então, tá. Vamos bancar o programa da Xuxa hoje aqui. E mandar beijinho e abracinho para todo mundo. Primeiro, vai para o Cal, né? Que chegou agora lá no grupo. Uma pessoa que interage bastante. Sempre com boas colocações. Então, Cal, beijo para você. Um abraço. E torcedor da Imperatriz. A gente até brincou. Nossa, torcedor da Imperatriz. Está difícil de achar. Achamos o Cal. Vai ter Gracilência aí me matando daqui a pouco. E o outro abraço é para uma figura assim. Sabe daquelas figuras que você odeia, mas que você não consegue mandar embora? Ou quando manda, quer mandar de volta? É um menino que apareceu lá no grupo de 14 anos. Pirralhinho. Danado. Mas que tem uma coisa que me atrai muito. Porque quando eu vejo pessoas pré-adolescentes envolvidas no mundo do samba. E não só na questão da estética ou da plástica. Dizer, ah, isso é muito... Isso me chama muito a atenção e para mim é muito gratificante. Aí você vê um menino desse de 14 anos envolvido num projeto de mestre-sala e porta-bandeira lá na Viradouro. Então, nos dias de hoje, que as peripécias do Paulo Barro chamam a atenção de todo mundo. É muito fácil você se vislumbrar e querer ser um carnavalesco para fazer. Traquitana que pula, que lança a pessoa para cima, que desaparece. E quando você vê jovens interessados em semestres-salas, eu acho isso muito bacana, muito bonito. Isso mostra ainda a força, a vitalidade. Quando você vê dois, três rapazes, um tocando cavaquinho e o outro compondo um samba. Isso é muito bacana porque preserva a alma da escola. O sentido de escola de samba. O pavilhão sendo defendido. O samba sendo cantado, sendo criado. E aí eu quero mandar esse abraço especial para esse garoto. Para esse pivete que enche o saco lá, mas que a gente gosta dele, né, João? Então, João, eu estou mandando aqui, você me pediu o seu abraço. E te dando também um sermão para que você continue e siga em frente. Quem sabe você não pode ser aí um dos grandes mestres-salas da história. Por que não, né? Então, ó, um beijo, sucesso. Um beijo, um abraço a todos vocês. E até a semana que vem, se Deus quiser. Ok? Tchau, galera. Boa noite.